Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Amanda e se o seu cachorrinho não consegue ficar em casa sozinho, late, chora, destrói móveis e faz xixi no lugar errado, fica até o final do vídeo e acompanhe todas as dicas para deixar seu chique sozinho em casa, sem tédio e longe da ansiedade. Mas antes, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para continuar recebendo dicas de como cuidar do seu cãozinho. Winshits são animais extremamente sociáveis e ficar sozinho ocasiona tanto desconforto interior no seu amiguinho que ele perde o controle comportamental e começa a fazer coisas erradas. Eles precisam de muita atenção e de atividades divertidas para não desenvolver sintomas de estresse e até mesmo uma síndrome conhecida por ansiedade de separação. Essa síndrome resulta em comportamentos destrutivos, como roer, lamber, cavar, urinar pela casa toda e destruir objetos, com o intuito de tentar aliviar a tensão e o estresse que ele incinta. Por isso, é importante que nós aprendamos sobre o seu mundo e a sua mente para assim poder dar o melhor aos nossos cachorros e não fazê-los sofrerem. Mas, como deixar o Shih Tzu sozinho em casa? Primeiro, prepare seu Shih Tzu para ficar sozinho. A primeira coisa a fazer para que seu cão fique em casa sozinho e em segurança é prepará-lo para entender a situação como algo normal. Comece o treinamento deixando-o sozinho por alguns minutos e vá aumentando esse período de forma gradual. Observe os comportamentos do pet e mesmo que ele apresente sintomas como arranhar a porta, latir, uivar e chorar, não interrompa o processo. Espere ele se acalmar, abra a porta e converse em tom de voz amigável e seguro. Segundo, aposte nos brinquedos interativos. Outro ponto importante é disponibilizar brinquedos e distrações para que o Shih Tzu não fique entediado durante o tempo em que estiver sozinho. Aposte nos brinquedos de Rui e com texturas diferentes para que ele possa liberar energia enquanto estiver sozinho. Criar pequenos circuitos com brinquedos que estimulem a caça ou deixar petiscos escondidos é uma ótima maneira de entreter o animal e não deixar que o tédio tome conta da situação. Uma dica, fique de olho na segurança dos brinquedos que você deixará disponível. Certifique-se que seu animal não vai engolir partes que podem causar engasgos ou problemas no sistema digestivo. Terceiro, cuidado com brinquedos que sortam partes, como pelúcia e ossos. Caso ele engasgue com um pedaço, você não estará perto para ajudar. Tire também fios e objetos quebráveis. Desligue equipamentos eletrônicos das tomadas para o caso dele mastigar. O ideal é que você delimite um espaço, assim você diminui os riscos dele se machucar, como fechar as portas do banheiro e do quarto de hóspede, por exemplo. Quarto, não fique com ele no colo muito tempo. Sabemos que é muito adorável e gostoso ter o nosso peludinho no colo. Mesmo assim, procure não ficar com ele no colo o tempo todo enquanto você está em casa e muito menos ficar chamando ele, para não desenvolver a ansiedade de separação. Quinto, arranje um cantinho especial só para ele. Procure um lugar calmo na sombra, onde ele possa ficar confortável, sem esquecer dos seus brinquedos tão queridos que mais gostam de roer. Um potinho de água, um paninho ou a caminha dele. Faça desse lugar um refúgio dos problemas e tédio. Por isso, é muito importante que nunca brinque com o seu filho pet quando ele estiver no seu cantinho. Assim, quando você sair de casa e começar a se sentir angustiado, ao invés de ficar perambulando pela casa fazendo bagunça, é muito provável que ele lembre das coisas boas que aconteceram no seu cantinho. E fique ali por mais tempo, tranquilo e brincando. Sexto, faça exercícios com o seu amigo. Reserve uns momentos ao dia para caminhar, jogar bolinha, correr, fazer exercícios de obediência ou qualquer outra atividade física com o seu cachorro. Tente uns 20 minutos antes de você sair de casa, pois o exercício deixa o cachorro bem relaxado e livre do estresse de ficar sozinho. Quando você voltar, reserve outro momento para se dedicar ao seu peludo. Se isso for feito e virar rotina, logo ele irá aprender essa rotina da família e terá certeza que não precisa mais ficar implorando pela sua atenção e carinho, pois a hora dele estará reservada. Sétimo, valorize a sua saída e não a volta. Esse é um erro muito grande e comum que cometem os donos. Tornar a sua saída triste e a chegar de um evento de felicidade e comemoração. Procure fazer a sua saída o grande acontecimento. Dê o brinquedo preferido, uns biscoitos e se o seu cachorro estiver dormindo, não vá acordá-lo. Se você notar que o seu cachorro está ansioso antes de você sair, evite contato com ele por pelo menos 10 minutos antes de sair. Pratique os treinos de disciplina com ele, como sentar, dar patinha, ficar em pé por algumas vezes e depois saia sem fazer grande alarde ou despedida. Ao retornar para casa, procure ignorar seu cachorro por pelo menos 5 minutos ou até que ele esteja mais calmo pela sua chegada. E só depois você faz carinho e festinha. Isso vai ajudar muito para que o seu cachorro aprenda a controlar a ansiedade do seu retorno. Oitavo, estimule a independência do seu pet. Não importa a idade, estimule-o cada vez mais a brincar sozinho e ficar em outros lugares da casa onde você não está. Bote a caminha dele lá ou os brinquedos. Nono, finja que tem gente em casa. Alguns cachorros se sentem mais confortáveis quando você deixa a TV ligada, raio, luz acesa. Mas não adianta deixar a TV ou o rádio ligado se quando você está em casa não é assim. Se for feito dessa maneira, o rádio só será um sinal de que ele vai ficar sozinho e vai aumentar a ansiedade dele. Uma peça de roupa sua também serve. Seu cheiro faz com que ele não se sinta tão sozinho. Décimo, não brigue com ele por fazer bagunça quando você não está. Lembre-se que o seu cachorrinho já sofreu bastante durante o tempo que você ficou fora. Bater nele só vai reforçar o sentimento de que é melhor apanhar do que não ter atenção nenhuma. Na cabeça dele é assim, se eu fizer muita bagunça, o meu dono acaba voltando. Se eu levar alguns tapas, mas pelo menos ele está aqui comigo. Compreenda o seu filho e ajude ele a superar essa dificuldade tão grande. Os cães são como crianças. Precisam ser ensinados para saber o que podem e o que não podem fazer. Mas não adianta ficar gritando não para o cachorro quando ele fizer algo errado. Muito provavelmente ele não terá a menor ideia do motivo que ele está levando a bronca. É necessário usar as técnicas apropriadas de adestramento de forma que o seu cão entenda você. No curso Guia do Shih Tzu você tem uma videoaula exclusiva ministrada pelo Dr. Fernando da escola Manapete com dicas para evitar ansiedade por separação. Também vai aprender sobre psicologia canina, que ajudará com esse problema de ansiedade. Além de curiosidades sobre filhotes shih tzu, reprodução, alimentação natural, pelagem e saúde. O curso é em formato de videoaulas e e-books. Vou deixar o link do curso Guia do Shih Tzu na descrição do vídeo para você saber mais sobre o curso. Então foi isso pessoal, essas foram algumas dicas. E se você gostou do nosso vídeo, não esquece de deixar seu like, de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo do canal. E se você gostou do nosso vídeo, não esquece de deixar seu like, de se inscrever no canal.